Fala galera, apaixonados por miniaturas e carros, eu sou Leandro e vocês estão no canal minis.car Galera, vocês sabem o quanto eu queria trazer esse carro aqui, que está no fundo, para vocês? Estava procurando, fui deixar o meu carro aqui na revisão, na VESA e olha o que tem aqui atrás de mim galera, um Ford Mustang, eu vou estar mostrando esse carro em detalhes para vocês. Tchau 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 Galera, olha que top esse carro Eu estou muito feliz em trazer esse carro para vocês aqui no canal, olha, aqui é tudo em Alcântara, olha que legal galera Que é aço escovado Aqui é em carbono Tudo em carbono As pedaleiras, que legal galera Tem airbag aqui ó De joelho É um carro muito completo Olha isso galera Olha esse volante Aqui tem um puxador, porta objeto Com tomada USB Com tomada aqui de 12 volts Deixa eu melhorar aqui para vocês Aqui ó Galera, muito top forrado aqui ó Tem um tapetinho aqui de borracha Olha o freio de mão Porta copos, dois porta copos Olha esse câmbio galera, que top Aqui é o start stop né, onde você liga o carro Aqui para mexer no ar condicionado Galera, aqui eu só estou mostrando É artificialmente para vocês Porta luva, olha, tem chave, olha que legal Olha, você aperta, desce suavemente Tem iluminação no porta luva Olha a entrada de ar, que legal galera Olha Muito top Tem um som aqui, mas eu acho que o som não é assinado Tá galera Não estou vendo assinatura no som Ó Aqui tudo, o teto Preto né Não é em alcantara É um tecido normal Galera, muito louco Aqui na porta tudo em alcantara também Vamos dar uma olhadinha na parte de trás Antes de eu mostrar a parte de trás O banco é elétrico Soleira escrita Mustang Muito legal né, galera Deixa eu ver agora como é que eu vou Mostrar para vocês aqui o banco de trás Espera aí galera, vou do outro lado Ó, aqui do outro lado também está a soleira Mustang Aqui o banco elétrico também Aí galera, a parte Ó esse banco galera Aqui é esse tecido Eu acho que é em alcantara É que ele é todo perfuradinho né Mas se eu não me engano é alcantara mesmo Olha que top galera É um carro esportivo né Deixa eu puxar aqui Isso Na geral para vocês aqui atrás Muito top né galera O banco aqui ó Aciona aqui para trás Aqui a porta lateral é a mesma coisa Aqui em alcantara Meu, muito louco esse carro Vou mostrar o motor para vocês agora Pessoal, eu nem vou ficar olhando cavalaria Essas coisas aí Quero mostrar o carro para vocês Porque essa parte aí Muita gente já sabe Então eu estou mais mostrando O carro em si para vocês tá Não vou estar entrando em detalhes técnicos não Mais mostrando o carro por dentro Porta mala, motor, essas coisas tá bom Deixa eu ver onde abre aqui Vou dar um pause aqui para mostrar o motor para vocês O motor é 5.0 V8 De 466 cavalos a 7000 RPM E o torque é de 56,7 a 4.625 RPM Motorzão hein Tudo com manta acústica Galera, que felicidade de trazer esse carro para vocês Estou muito feliz Nossa, olha o tamanho desse motor galera Que pouco a gente vai ligar aí Deixa eu ver se consigo mostrar o porta mala agora Ó, para abrir o porta mala é aqui galera Você aperta esse botão Mostrar lá para vocês o porta mala do Mustangão Olha que top galera Deixa eu pôr o LED aqui Ó Acabamento não precisa nem falar né Temos um subwoofer aqui no porta mala Que deve ser o que Uns 300 litros no máximo Esse porta mala Duzentos e poucos litros Ó, ele não tem step Aquele pneu hand flat né Que não Teoricamente não fura né Barato Galera, muito legal Legal mesmo trazer esse carro para vocês Não sei como que está o som aí Porque como eu estou de máscara né Meu, muito, muito legal trazer esse carro para vocês Ó Aqui tudo forrado Ó Tem saída de escape né Que legal Dos dois lados Olha Ele tem câmera de ré A câmera de ré E aí Música Olha que legal galera, o freio dele, olha isso Que aro que é esse? Aí galera, raio 19, perfil 255-40, Michelin Muito top né galera, freio a disco, olha o tamanho desse freio galera, muito legal Vou mostrar pra vocês aqui, o motorzão ligado Olha lá galera, vai ligar ele agora, olha isso galera Olha esse motor Galera, eu tô agradecendo aqui também ao Fausto Obrigadão Fausto, que permitiu a gente tá mostrando aí o Mustangão E ele tá à venda né, galera, se alguém tiver interessado Por R$324,900, hoje 2020 Aí galera, se alguém quiser, tiver condições aí queira o Mustang Pode vir aqui em Guarulhos, na Ford Navesa Que tá à venda, tá bom galera? Top né pessoal? É isso aí Agradecer aqui a Ford Navesa Que permitiu a gente tá filmando o carro aqui pra vocês Galera, até o próximo vídeo Tchau, tchau, fui!